A lista online! A gente vai brilhar cavalos E eu consegui apelar Gente, eu secretamente Posso ter esse aqui na preta Hummm 77 é bem ruim Atualmente Então eu vou dar um natural growth, chamar de stormy E provavelmente eu vou mandar ele embora Gente, eu tô tentando fazer um cavalo Branco, mais um, né? A gente sempre quer um cavalo Branco O stormy, ele não é um cavalo muito bom, não É tipo Grade 7, já não quero 77, ele nem vai chegar Ao 120, então bora E aqui eu tô tentando cruzar O Claude Strife com Travou? Eba Que lindo, aí Claude Strife com esse BRA Que eu não sei se tá sendo minha melhor opção, mas vamos de novo Ele tem a melhor chance de pregnancy Eu quero muito, muito uma crina longa É por isso que eu tô cruzando, mesmo que os meus cavalos brancos Sejam crina curta, eu quero uma crina longa Ah, isso Ah, isso é um Eu esqueci o nome da pelagem agora Mas ele é marrom Parece preto, mas ele é marrom 80 não é tão ruim 80, 90, 100 Dá 110 Não, tem os cavalos melhores É o Jeane É horrível Então você vai embora ainda É o Jeane E vamos à luta do cavalo branco Gente, eu tenho uma pelagem nova Que é o Blue Rowan É muito lindo Eu tenho dois Ai, mas eu não esqueci de gravar Só que vocês vão ver Porque depois eu vou mostrar pra vocês E eu vou tentar cruzar mais Blue Rowans E aí eu acho que vocês vão gostar E vamos ver se a gente consegue, né Um novo Blue Rowan Lá vamos nós de novo Ah, que beleza Deixa eu ver o que eu ganhei Mil carrots e um relaxante muscular Por 30 mil que eu tô gastando Com cada breathing Não é uma boa ideia Tá, eu vou montar Olha lá O Arius é o meu Tá, tem o Crispin também O Arius e o Darwin são Blue Rowan Eu vou montar o Crispin Simplesmente pra eu poder usar O Hiroshi Vamos lá Meu próximo cavalo branco Ele tem um pouco menos de linhagem E eu vou tentar cruzar com esse Drive aqui Mas o Hiroshi ele é excelente Ele tem tipo 120 de Control E umas poucas habilidades Que eu tô colocando em Speed Essa pelagem é muito comum Ela é quase uma pelagem inicial Você pode comprar na loja E ele vai ser muito ruim Nossa senhora Muito ruim Ah, pedigree Provavelmente uma coisa que você não tem, potrinho Grade 6 O que me lembrou que eu precisava de um cavalo Grade 6 Com faz Grade 9 Provavelmente Não, não, não Acima do Grade 8 não posso lidar Mas eu precisava de uma missão Ah, Apalooza, sério Outra pelagem é tipo muito comum É, não é tão ruim 85, 95, 105, 120 E aí coloca mais 5 em Speed Não é tão ruim Então eu falei Hum, vai que tem aquilo na longa, né Aí eu vou falar Vou ficar um tempo escolhendo o nome Ah, Roast Roast é um bom nome É, mas você é horrível Bora Mais uma vez com esse Driver Embora a chance de pregnancy dele Seja muito baixa Vamos ver o que a gente consegue Ah, Apalooza, que eu quero secretamente Hum, o que que é isso aqui? Mas o que que é isso? Nossa Foi o pior potro que já nasceu Grade 5 Olha só Era exatamente isso que era pra contar Eu deveria ter ganhado um prêmio Tá, vamos de novo com esse DRA aqui Porque ele tem a melhor chance de pregnancy E uma linhagem boa também Ou seja, eu tenho mais chance de conseguir um cavalo branco Vamos lá, pelo amor de Deus Um cavalo branco Finalmente É isso aqui que eu queria Vamos ver Por favor, por favor Seja bom Puta Dream, Bumble, Mountain Effort seria um bom nome É, essa é a pior parte, né Escolher o nome do cavalo Acho que eu vou ficar um tempinho aqui Porque depois não dá pra mudar A gente precisa de item pra mudar o nome do cavalo Então é bom escolher um nome decente Eu não sei se eu quero que seja macho ou fêmea Porque aqui meio que não tem raça, sabe Lolite Gostei Vai ser Lolite Vai ser Lolite É isso aí, mano Ela é muito boa Ela é muito Ela é assim Ela é feinha Mas ela tem linha de 9 Ou seja E a crina dela é um pouco maior A conclusão que eu tenho é que é tipo assim A crina já tá aumentando Ó, 92 Ah, esse é o Darwin E esse é o Arius O Darwin tem 84 e 21 de speed Já o Arius Tem 84 e 23 de speed Ou seja, ele é melhor Eu vou mandar O... 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 É que ele é grade... Ele é linha de 8 Mas esse é grade 8 E esse é grade 7 Ai, que difícil Eu, mas eu... Eu vou mandar o Darwin embora Tá Agora a gente vai tentar cruzar com o Ari... Não, com o Crispin Não, eu vou tentar cruzar com o Arius Só que eu quero... O cavalo da mesma cor Então a gente vai de Blue Run dessa vez E gente Olha como esses cavalos são perfeitos Olha o degradê deles Vamos adicionar tudo no... Na lista de cavalos preferidos Pra depois eu não me perder E sim, eu quero cavalos que tenham uma boa linhagem Pra eu ter mais chance de conseguir um cavalo cinza Hum... Quem mais? Eu acho que é isso Consegui 3 Então vamos apagar os brancos Que, né? Eu já consegui o branco que eu queria E dura só um dia Então amanhã eles não vão existir mais Uau, esse é o melhor 96 de combo E o Arius, ele tem 84 sem eu treinar ele Assim como a Lulite tem 92, né? Sem eu treinar ela Isso é muito bom Eles chegam no máximo, que é 120 super fácil E depois eu coloco em outras habilidades O resto Ah, really? Sério isso? Que decadência Ok, 87 É bom? É Mas é feio Capable Capable não é o nome ruim Vamos lá Ai, é bonito Tipo assim, tem que ir na longa Não é bonito Ah, eu adorei o que tá escrito Meu Deus, as pessoas falam com cavalos Esse mundo é realmente estranho Eu vou libertar É Eu quero um Blue Roan Eu sei Ah, era um bom cavalo Ah, é claro Eu tava cruzando com linha de 1 Ia dar um cinza Ia dar um cinza Ia dar, claro Vale Parabéns Eu quero um Eu quero Eu Tá difícil Eu quero um Blue Roan Então eu não vou aceitar Ficar com meu espacinho Que custa 10 mil 10 mil gems E ficar com o inicial Bom, você seria muito bom também Mas da mesma forma Também é uma pelagem inicial Você vai embora Audácios É, não é bonito também não Minakuta pra mim Eu gosto da Spyco Mas Vamos de novo Ih, bugou, né Bugou? Bora Bora Aí Agora eu tenho mais 15% de chance Vamos lá, Arius Eu quero um Botrinho cinza Eu quero um Botrinho cinza Uh, preto Preto é uma pelagem difícil Geralmente eles vêm com a cinza, sim 75 não Miticismo Isso aí Ih, grade 7 Tudo bem que você é preto, filho Mas I'm sorry Eu tô sem dinheiro Eu cruzi até minha grana acabar Eu acho que é o último E se não der, não deu Por exemplo Pelagem inicial, né Que é horrível Eu gostei muito da Kri, né Até que combina Meu Deus Não, 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 não Untouchable Can't touch me Mas A gente vai acabar por aqui hoje Muito obrigada por assistir Porque acompanho até aqui Foi um pouco falho? Foi Porque eu tô sem grana Ó lá Então deixa eu libertar o Untouchable Gente, se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos ainda Curtam o vídeo se vocês gostaram E querem mais Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo Deixa eu só ver a Lolite Eu tô me despedindo aqui de vocês, né Mas ainda tô vendo os meus cavalos O que acontece é que Tipo, eu tenho espaço Pra brindar agora Mas eu não tenho dinheiro Que beleza Por eu ter a Lolite Eu posso libertar Eu não sei se Eu não quero libertar o Lars Nem o Zenon Porque eles são muito lindos Tá Agora sim É isso, pessoal Vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo E Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau